Olha de falar do São Paulo que segue se preparando para encarar o Flamengo no Pacaembu. O repórter Jonas Campos esteve no CT da Barra Funda acompanhando o treino do Tricolor. Ó, confira. Demorou. Oi Michelle, mesmo com a derrota para o Fluminense na última quarta-feira, os resultados de ontem ajudaram e o São Paulo terminou a rodada fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Tricolor no momento é o décimo quinto da tabela e soma 34 pontos, dois a mais que a Ponte Preta, primeira equipe dentro da zona da degola. Agora o time do técnico Dorival Júnior recebe o Flamengo neste domingo, 5 horas da tarde, no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Adversário que no primeiro turno, lá no Rio de Janeiro, venceu o São Paulo por 2 a 0, resultado que causou a demissão do técnico Rogério Sene e colocou o Tricolor pela primeira vez dentro da zona do rebaixamento neste Campeonato Brasileiro. Ontem o São Paulo trabalhou no Rio de Janeiro, titulares ficaram na Academia do Hotel, os reservas trabalharam na Gávea, sede do Flamengo, fizeram um trabalho com bola e hoje e amanhã o técnico Dorival Júnior trabalhará aqui na capital paulista assim, ó, Com portões fechados, o treinador tem todo o elenco à disposição, força máxima, mas ainda não sabe se vai ou não manter a equipe titular. Do lado de fora aqui do CCT da Barra Funda, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Beleza, Jornal, e o... Beleza, Jornal, e o... Beleza, Jornal, e o...